Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom estar de volta, eu sou Márcio Almeida e você está no canal Sítio à Venda com Márcio. Estou feliz de estar de volta com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje nós temos um imóvel diferente, é um lote grande, para tamanho de lote, são 35 metros de frente, 100 metros de fundo, mas daqui a pouquinho eu vou dar mais detalhes, ok? Temperatura mínima de 22 graus, a máxima de 30 e a possibilidade de chuva de 68%. Amigos, nós estamos no povoado de Cajaíba, fica a 7 quilômetros do centro de Valença. Estamos aqui a 25 quilômetros da praia. Aqui a 5 quilômetros tem um local onde o pessoal pega lanchas rápidas para ir às praias de Cairu, Morro de São Paulo, Gamboa. Então, nós estamos mais próximo da praia do que antes, ok? Então, daqui para, por exemplo, Morro de São Paulo, daqui para a praia mais próxima, que é Guaibim, estamos apenas 25 quilômetros. Então, esse imóvel é o mais próximo da praia que nós temos até o momento aqui no canal. Muito bem, o imóvel hoje é documento compra e venda, ok? E o tamanho já falei, são 35 metros de frente, 32 de fundo, mas são 100 metros de comprimento e o valor 150 mil reais, ok? Eu quero convidar você a vir comigo e conhecer esse lote. Vai ser um vídeo bem rápido, ok? Mas eu espero que seja bem objetivo e eu quero convidar você aí comigo para conhecer melhor essa propriedade de hoje. Vamos juntos? Vamos lá? Amigos, o imóvel é esse aqui, olha. Aqui são 35 metros de frente. Vou mostrar um pouquinho mais no interior do imóvel, mas nós vamos ver de forma bem rápida hoje, bem objetivo. Vamos, então, conhecer melhor o imóvel. São 35 metros de frente, 32 de fundo, 100 metros de comprimento, no povoado de Cajaíba, a 7 quilômetros do centro de Valença. Olha, tem bastante mato, como podemos ver, tem mangueira, tem cajá também. E a 25 quilômetros da praia de Guaibi. Muito bem. Amigos, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Aqui, cerca de um lado, olha, só que é um metro para cá, tá bom? Um metro da cerca, porque nós temos vizinhos no fundo e as pessoas têm acesso por aqui, ok? Um metro para cá, pode levantar muro tranquilamente, pode cercar, também pode ser, mas o ideal seria muro, não é? Muito bem. Vamos, então, conhecer melhor? Vamos lá? Vamos lá para a gente conhecer melhor esse lote. Aqui em Cajaíba, Valença, no baixo sul da nossa querida Bahia. Olha, tem bastante árvores, tem plantas, tem bastante, tem alguns pés de cacau, olha só. São árvores antigas, velhas, mas produzem bastante, olha. Muito bem. Olha, é área plana, completamente plana, legal para construir. Dá para construir uma bela casa. Vamos caminhar um pouco mais para aqui, para o bastidor dos fundos. Vamos lá. Algumas frutíferas aqui também, tem gametro, tem jambo, tem uns três pés de jambo aqui, tem carambolas. Essas plantas aqui, né? Dá para ficar algumas ou então plantar novas frutíferas, né? Dá uma revitalizada nisso aqui, isso aqui fica muito legal, muito legal. E tem um diferencial também, que eu vou mostrar aqui, olha. Vamos caminhando aqui. Para mostrar, amigos, os fundos aqui, dá com o rio, ok? Com a maré. Então, você pode ter acesso ao rio por aqui, olha, pelo fundo da sua propriedade. Vamos lá, para a gente começar melhor? Vamos caminhando, então. Vamos lá. É bem legal aqui. Eu vou mostrar a divisa aqui na frente. Temos vizinhos aqui. Muito bem. Amigos, aqui é o seguinte, olha. A divisa é aqui, olha. Ok? Divisa aqui. Pode morar, pode colocar um portão e deixar para ter acesso aqui. Você pode ter, olha, sua embarcação aqui. Esse local que nós estamos vendo aqui, não tem um dono, ok? Os donos são os moradores. São, como podemos ver, isso aqui é uma vila de pescadores. É a principal atividade aqui, atividade pesqueira. E a saída é por lá mesmo, olha. Lá você vai para Cairu, você vai para o oceano. Tá bom? Então, é isso aí, olha. Então, você pode ter sua embarcação aqui. Pode ser um barco, pode ser uma lancha. E ter acesso ao oceano por aqui. Muito bem. Vamos ver o lado de cá também? Porque o lado de cá também é uma área de acesso. Temos aqui alguns barcos de pescadores, né? Muito bem. Inclusive, já encontrei um pescador hoje aqui. Já convenci com ele. Ele falou que a comunidade é tranquila, sossegada. Embora eu conheça aqui. Eu já morei em Valença. Morei numa cidade próxima aqui também, que é Taperoá. Conheço um pouco essa região. E a comunidade é bem legal. Aqui, amigos. Então, tá aí, olha. Aí é o Manguesal. O pessoal pesca bastante aqui. Eu conversei com o pescador, né? Perguntei para ele se ainda tem peixe por aqui. Ele falou que não falha. Toda vez que ele vai pescar, ele traz bastante peixe. E é uma região muito próspera, muito legal. Então, essa área aqui é a área para acesso, para embarque e desembarque. Você pode fazer um cais, não é? Para atracar sua embarcação aqui. E com toda certeza você tem seu imóvel murado, com sua privacidade, no local sossegado. E você pode ter acesso aos rios dessa região e até ao oceano também. Muito bem. Então, aqui temos acesso a várias ilhas dessa região aqui do Baixo Sul. Amigos, só recapitulando para a gente finalizar o vídeo de hoje. É 35 metros de frente, 32 de fundo e 100 metros de comprimento. O documento é compra e venda, mas você pode fazer escritura pública. Assim você deseja. O valor é R$ 150 mil. Se você tiver interesse, liga para o contato. Já está aqui no título do vídeo. E terei o prazer de te conhecer pessoalmente. E te trazer aqui, nesse imóvel, em Cajaíba, Valença, na Bahia. Ok? Eu quero aproveitar a oportunidade. É um momento daqueles que eu mais gosto aqui no canal. É um momento de mandar abraço para amigos queridos que nos acompanham por aqui. E o primeiro abraço de hoje vai para Antônio Barreto. Ele é baiano, mas mora em Osasco, São Paulo. Abraço também para Fernanda e Flores Bela. Flores Bela é baiana. Fernanda é mineira. Fernanda nasceu em Minas Gerais, me parece. Mas moram... São baianas, mas moram em Minas Gerais. Então abraço, São Fernanda, Flores Bela. Obrigada. Que Deus abençoe vocês também. Abraço também para Maria José Ferreira. Ela mora no bairro de Mussurunga, em Salvador, Bahia. Abraço também para Ivanildo Silva. Ele mora em Teixeira de Freitas, também na Bahia. E um abraço todo especial também para meu amigo Bahia Pedreiro. Ele é baiano, mas mora em São Paulo há muitos anos. Está sonhando em voltar, hein, Bahia Pedreiro? Volta logo aí, viu? Muito bem. Um abração para todos vocês que acompanharam, que são inscritos no canal. Vocês que têm apoiado nosso trabalho por aqui. Mas um abraço também muito especial a você, amigo, que não é inscrito no canal, mas assistiu o vídeo até o final. Te convido a se inscrever e continuar acompanhando tudo o que nós publicamos aqui no Baixo Sul. Nós estamos intensificando o nosso trabalho, como nós havíamos prometido, para que a gente consiga publicar dois vídeos por semana. Aumentando, assim, a sua possibilidade de adquirir um imóvel aqui nessa região tão legal, tão fantástica, que é a região de Valença, especialmente aqui no Baixo Sul da nossa querida Bahia. Muito bem, o vídeo de hoje termina aqui. Que Deus abençoe você e abençoe sua família também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.